O Vermais está de volta e nós preparamos uma reportagem muito especial para falar sobre as vendinhas de bairro. Olha, quem ainda não viveu essa experiência em algum momento da vida ou quem já viveu vai lembrar com muito carinho, pois quase todo bairro aqui de Joinville tem aquela vendinha onde a gente ia comprar bala, o pãozinho fresquinho e o Micael Melo foi visitar duas vendinhas que, olha, há décadas já de tradição que passa de família para família. Confere só. Sabe aquelas antigas vendas de bairro que quase todo bairro tinha basicamente? Muitas delas acabaram falindo no passar dos anos, até com essas novas grandes redes que a gente encontra. Só que sim, ainda existem negócios que persistiram em vários bairros até de Joinville, maior cidade de Santa Catarina. E a gente está aqui em Piraberaba para te contar a história de um lugar que uma coisa eu garanto, tem de tudo. A família Schroeder é conhecida em Piraberaba. Por aqui são mais de 50 anos atendendo o público. O negócio familiar começou com o pai do seu Hilário. Aos 81 anos, o patriarca está aposentado, mas a família segue firme com o legado. O prédio, construído ainda na década de 60, foi ganhando novas ampliações aos poucos e ficando cada vez maior. Com o passar dos anos, muitos detalhes foram mudando também. Onde antes funcionava a área de bar, agora é uma padaria com pão quentinho para os clientes. As famosas cardenetas, para quem gostava de pendurar a conta, saíram de cena e deram lugar para o crediário digital. Quem começou foi o seu pai, então? Foi o meu pai, sim. E aí ele passou para você e o negócio foi aumentando. Como foi essa ampliação? Com o decorrer dos anos, o que a gente começou era com compra e venda de bananas. E já é uma mercearia junto e assim foi indo, né? E até chegar nos dias de hoje. O sangue do comércio corre nas veias do Shredder. O seu Hilário começou ainda criança a trabalhar no mercado. Não muito diferente dos dois filhos, Evandro e Anderson. A esposa Eliette e as noras, Zane e Milena, não ficam para trás. O negócio familiar é orgulho para todos. A gente, desde criança, assim, a nossa infância também acabamos passando aqui, a nossa fase de adolescência, de infância, acabamos sempre estando juntos e inseridos aí no comércio, né? Então, desde criança, a gente já estava ali ajudando, que nem o meu avô, que na época quando ele trabalhava aqui também ainda, a gente ajudava, ficava ali junto com eles, ali no dia a dia, né? Até porque estudava de manhã ou à tarde, mas aí o contraturno acabava sempre tendo esse contato com eles, assim, familiar no caso, né? Então, como o comércio abre de domingo a domingo, então a gente sempre tinha essa interação no nosso dia a dia aí, né? É difícil o cliente que a família não saiba o nome. Todos se conhecem pelo menos um pouco. Para que ir no centro da cidade se tudo é encontrado aqui em Pirabeirava? A Lonita, por exemplo, mora na frente do estabelecimento e bate ponto praticamente todos os dias. Dona Lonita, queria saber, a senhora mora aqui na frente, então acaba tudo o que precisa, imagina o que vem aqui comprar, né? Porque também não precisa ir para o centro, né? Com certeza. E já são muitos anos que a senhora vem aqui? Meu Deus, mais de 40. E o pessoal aqui já é quase amigo, né, então? Mas não somos amigos, somos até 40 e tudo ainda. Olha que não é só nos locais mais afastados que a gente conhece as vendinhas, não. Também aqui na área central de Joinville, no bairro Atiradores, nós temos uma bem genuína. Aqui, por exemplo, também se encontra de tudo. Além de artigos aqui de vários objetos, a gente também tem brinquedos, a gente também tem alimentos, hortifruti, tem a parte de padaria e, inclusive, a gente até encontra almoço por aqui. Aos 85 anos, o seu Alcides Krieger não só construiu tudo do zero, como também trabalha até hoje na venda. Para o idoso, não tem tempo ruim. Até para a cozinha ele vai. O crescimento do negócio acompanhou a ampliação do bairro. Como diz aquele ditado, quando ele começou, era tudo mato. São mais de 55 anos dedicados ao próprio estabelecimento. Com mais de meio século de existência, o seu Krieger teve que se reinventar algumas vezes. Na pandemia da Covid-19, vem um grande desafio. O negócio de restaurante, a gente iniciou agora de 2017, 2018 para cá. Mas é o jeitinho de a gente sobreviver. E ainda foi bem porque no ano 2020 a coisa estava de mal a pior. Por causa da pandemia e a gente não podia manter o comércio aberto, mas por causa do nosso sistema que a gente se instalou na prefeitura, a gente não fechou. Toda essa força inspira os filhos, que também trabalham na venda. A Ruth, por exemplo, está junto com o pai desde o início. O dinheiro em espécie não é mais a única forma de pagamento. Os cartões também são aceitos. Por debaixo desse teto, ela já viu muita gente passar. Se anos atrás o forte era os moradores locais, agora os clientes são dos mais variados tipos. As empresas instaladas na região ajudam no movimento. Assim, antigamente o local era mais residencial, né? Hoje são empresas, 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 né? Então nós, eu posso dizer assim, ó, que a nossa cliente mais antiga, que era a dona Yuzi Hassel, ela foi a nossa primeira cliente e ela faleceu esse ano. Desses tipos de clientes, fiéis, fiéis, são poucos ainda que tem. Na era dos grandes mercados, os negócios familiares ainda têm seu devido valor. O ato de comprar vai muito além. Se o tempo estiver sobrando, dá até para puxar uma cadeira e bater papo. Se nos últimos 50 anos, esses comércios que eu mostrei na reportagem estiveram de pé, você pode ter certeza que mais 50 anos vem por aí. Que lindo, né? O seu Alcides Krieger até me lembrou aquele personagem do filme Up, Altas Aventuras, né? Um sonhador também. E que, olha, aos 85 anos, continua ali labutando, acordando todos os dias, atendendo os clientes. E dessa forma tão lindinha como a gente viu, a vendinha dele fica aqui perto da televisão. E aí, por isso que a gente até teve essa inspiração de fazer essa reportagem. E, claro, também para reforçar a importância dos pequenos negócios em toda a cidade. Joinville é uma cidade muito próspera, com inúmeras empresas grandes, mas são as pequenas também que geram muitos empregos. E que oferecem esse serviço diferenciado também, que passa de geração em geração, como a gente viu lá em Piraberaba, a terceira geração já tocando a mercearia. Então, a gente agradece por ter nos permitido mostrar e para você aí de casa também, de repente, reviver esse momento aí na sua memória.